Olá meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Daniel Cordeiro do canal Plantar e Vê e hoje eu estou muito feliz pois eu vou compartilhar algumas dicas com vocês maravilhosas eu convido a você a deixar o seu like, ele é especial, ele ajuda o canal a chegar a mais pessoas se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos hoje nós vamos dar dicas sobre a violeta, 3 dicas maravilhosas primeira dica, local onde essa violeta deve se desenvolver segunda dica, adubação e terceira dica, é um bônus, uma dica incrível sobre o local que essa planta deve crescer, tem que ser um local meia sombra local meia sombra, que seja debaixo de um telhado, que seja na varanda da sua casa principalmente aí próximo às janelas o sol que essa planta gosta de tomar aquele sol na parte da manhã, entre as 7 horas da manhã até as 11 horas essa planta consegue crescer e se desenvolver muito bem por isso que as folhagens estão extremamente verdes e com muitas brotações a segunda dica é adubação eu utilizo aqui farinha de ossos, torta de marmona terra com composto orgânico, sempre colocando aqui ó a parte de baixo, em volta dos pezinhos essa planta consegue crescer e desenvolver muito bem por conta dessa nutrição orgânica não utilize químicos em plantas sensíveis da forma que é as violetas essa floração aqui ó, mais essa abertura de novos cachos é dado conforme a adubação orgânica que não é agressiva além da adubação orgânica e do local meia sombra que você vai deixar a sua planta eu tenho uma dica sensacional, essa planta odeia meus amigos água gelada, por isso que é tão difícil cultivar violetas em regiões frias essa planta gosta de água natural, água com temperatura ambiente não utilize água gelada nessa planta nunca mole as flores da violeta e nunca mole as folhas porque essa folha aqui se você passar a mão ela tem um pelinho e esse pelinho faz com que a água fique parada aqui por várias horas e isso acaba apodrecendo as folhagens da sua violeta e ela acaba molhando tente perceber, se sua planta está no sol e tem água sobre as folhas quando o sol bate na própria água faz como se fosse uma lupa esquenta naquele local e acaba queimando as folhagens você acaba perdendo a sua planta e vendo a sua planta extremamente definhando dentro de casa hoje a dica é sobre o local onde você vai cuidar da sua violeta sobre a adubação sempre orgânica e principalmente o cuidado de molhar a sua planta utilize se possível água de chuva se você tiver como guardar aí do telhado dessa casa essa água de chuva é a melhor água que tem para poder nutrir as nossas plantas contém muito nitrogênio e nitrogênio é tudo que a gente quer nessa planta linda e maravilhosa primeiramente a gente quer frutos e principalmente as flores e as nossas folhagens com raiz extremamente forte Deus é maravilhoso e eu tenho certeza que a sua planta também ficará maravilhosa deixe o seu like nesse vídeo, ele é especial, ele ajuda esse canal a chegar a mais pessoas se inscreva, compartilhe com seus amigos fique na paz de Deus então que a gente quer tomar isso porque a gente quer tomar isso então e aí e aí e aí Obrigado.